E aí Bora O inimigo detendo na água Ele me limita todos os alvos na água localizamos tratamentos valiosos em contêineros de inimigos, vai e assegure o equipamento trolei, trolei, trolei ah, eu tô morto ah não, eu só encontrei arma merda, mano soldados, suas vidas patéticas agora são minhas só tem um jeito de recuperar elas matando os seus... caralho, hip-fire hip-fire que eu matei ele aparecendo pra esquerda ali, correndo, um helicóptero o tecnolóide, deixa o dinheiro aqui tem dinheiro aqui e a caixa de punição beleza, tem cara no cofizão, viu? não sei se estão fazendo um forte ou não, mas acho que não comprei, vou soltar aqui do lado aqui do lado humilhado humilhado também já era isso aqui era do time ué é, o Uberloot que chama, né famoso tão tretando lá, eles tão fazendo forte armando mina de desperdão tem um vant pra comprar, eu vou comprar aqui, a gente vai lá neles bora nesses vagabundo aí bora tem um MP5 peguei será que já fizeram forte? não, ainda não, que ainda não apareceu, completou ah, tá trancado, eles não abriram ainda eles tão por cima um paraquedão, um paraquedão tá aqui no meio da rua meu deus, o que que ele vai ter que fazer assim? deu bom? quase é, tá muito pra caralho é, tá muito pra caralho telhado, telhado do forte, o rancho eu tô com um pequeno problema tá brilhando de bala? exatamente eu tenho caixa de bala aqui, ai meu deus tá sem plate, boa tá legal eu tinha caixa de placa, caixa de munição foi mal eu não vi sua bala né é que eu não percebi também que eu tava sem quer placa? também? ou não? ah não, tá de boa eu vou jogar porque eu tô precisando tá meu deus, carregou minha mina aqui o headground lá em cima é uma merda mas, caralho eles tão gastando minhas placas tudo, filha das putas pronto, matei um duze aí duze em cima? sim caixa de armamento seguindo pra aí fala que não dá pra subir por aqui que eles colocaram mina ou estou nem botaram? tá não sei se vale a pena a gente cair não sinceramente falando o posicionamento é muito merda aí e eu só tenho mais três não tenho seis placas ainda eu vou ver se consigo pegar visão dos carcões da lojinha também hummm pera aí que dá pra subir ali em cima calma lá fala tô subindo nesse filha da puta aqui ah, você falou das mina né fodeu é, tem outro tipo aqui enchendo saco pra caramba matei um boa olha, eu acho que isso é um caso levemente perdido onde você tá? eu tô caindo num lugar onde tô safe tá ligado? eu tô no segundo andarzinho aqui só que tem um cara enchendo saco pra caramba lá de um prédio você consegue vir aqui pra mim? ou não? eu não sei se tem como cair aí porque tá fechado acho que não não vai dar eu acho vou tentar dar a volta aqui corrininho cara os cara eu acho que tá naquele prédio ali ó só que com você põe um ponto final olha os cara tão fazendo agora o forte deixa eu estou em tem eles andraram cai no seu loot não, tô querendo parar que ele não cair em mim entendi, logo vem beleza mano, beleza olha que a chance tem dois luz aí agora, tá stolen beleza entrou mais um duo ali que foi o paraquedou em mim do nada esses bot mano eu vou te comprar Jaime tá caiu dois caralho na esquerda caiu dois caralho na esquerda você viu ali na minha tela né? vi vi inimigo descendo na área de olho no céu dois aqui comigo vou tentar pegar meu loot de novo deitei um deitei um agora que os Lanes estão ocupados e arma é esse que eu acabei de pegar matei pego o ressurgente, pego o ressurgente rápido peguei o cara correu daqui ele tá de gosto cuidado de qualquer forma aí ativeu o DLS não tem ninguém aqui perto tem ninguém aqui perto peguei esse coisinha o que? revive o ressurgente eu já peguei não, revive revive tá bom já peguei já peguei eu tô com um eu vou subir com o elevador aqui eu quero tentar pegar aquela não vai dar tempo esquece o gajo já tá vindo 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 eu tô de minigun relax fuda essa arma tem dois caras ali na direita tudo pra lá por que eu tô falando com essa minigun peguei porque roubaram minha arma roubaram meu ataque fiquei sem arma essa daqui é do passe? essa daqui? eu acho que é mano não vou falar que ia ser 100% não mas eu acho que é mano mano esses caras aqui é impossível de matar esse cara meu deus não sei que você tem que ser que você sila né não tem impossível impossível é meu nome impossível não existe impossível não você tá bem que o cara não me freu que valeu meu deus Steinnn ele tá ali mirando de 시 sim sim é outro desses caras máquina do que tá aqui com cima tá bom eu não sei dessa mesma que experimentou essa minigun tá tem uma aqui embaixo na garagem a viagem e eu no telhado ali onde muito cara aqui tem que tirar a cara que eu tô junto mesmo ok para te ajudar hein tá de volta de novo e eu no meio do que você tava aqui ó eu matei mais um mais um mais um boa e o talia era coletão tá mano ele tá com a gente azul mano já e ele tá correndo muito eu acho que é proposto ele tá lá do outro lado já o estalento ali ó esse é outro time ó o cara mais perto ele é mais um skin é ele mesmo fez a volta tá na merda ele morreu meu deus algum de vocês me deu uma arrão de preste pra largar essa liga eu vejo esses caras tinha tinha um rpk e uma 12 tem um rpk já peguei tá de boa a casa em curso marcando nova zona segura ah foda-se bora já mata esse menino aí ó tem dois aqui não de boa tem dois aqui e estão vindo em mim só pegar as costas deles só tem um problema não dá para pular essa merda aqui eu voltei relaxa tá então a caixa do lado dos caras eu vou cair nela e aí e aí eu fui muito na fada rpk e sonho pra caralho eu tô dead mano eles não comigo aqui pode ficar de boa eu tô tomando de outro time isso que é foda deitei um aí dentro mais um entrou entrou só ruxar só ruxar nele e aí agora tem o time chegar no jogo chegando certeza absoluta se liga se liga carai bota placas o jogo cretino brigado aqui na minha frente na minha frente vou deletar ele aqui ó morreu boa pegar minha arma agora porque meu jesus cristo isso aqui foi crítico E nada deles caiu, véi. Nossa, foi fortemente tentada. Ah, mas eles nerfaram todos os range dela. De novo, né? De novo. Ou talvez o cara só falou que nerfou no primeiro patch, não nerfou, nerfou agora, né? É, vou largar a caixa de shield aqui. Ah, eu quero, tô precisando. Tem munição aqui, se quiser. Pega a meta, hein? Caralho, caralho, caralho! Ué, tá marcando atrás pra mim a sua marcação. Bugadão, mano. Ó lá ele lá, ó. Indo pra lá. Bora ouvir. Tem um hostil aqui. Positivo. Sem colete, vou usar o taquerê e vai correr. Tá muito na merda. Tem uma esposa que tá na árvore de baixo aqui. O cara da árvore de baixo vai morrer agora. Hehehe! Meu Deus, pegou os dois. Mano, caguei demais na segunda aí. Isso, velho. O primeiro ok, agora o segundo eu não tinha visto. Caguei muito. Tá louco. Como é que o cara morreu pra esse ataque? Pra comer de conversa não cair em cima dele, tá ligado? Pior que é verdade. Ó o cara correndo ali, ó. No trem, trem, trem. Dois, dois, dois. Pega o da frente, pega o da frente. Nem vejo mais ele. Drone bomba. Caralho. É outro time save, viu? Sim. Esse cara tava correndo, né? Não tem como ser eles. Sim, 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 sim. Tá atrás desse muro aqui, ó o cara. É, ele tá num mini pixel ali. Bem na merda, bem na merda mesmo. Morreu, morreu. Assistência. Beleza. Eu tenho granada de fumaça pra gente avançar. Bora avançar aqui pro cimento aqui. Faz a areia. Caramba. Meu Deus, eu pensei que eram bugs aqui. Só não tem o bloco mesmo. Caramba, dá pra eu se esconder aqui? Nossa que... Que play. Sua equipe tá na zona segura. Eu pensei que era um bug de... Pensa que era um bug de... Será um quadrado que não renderizou? Ó, a gente aqui ó, bem aqui dentro. Alguém fez a límpia desse lugar. Alguém fez a límpia desse lugar. Alguém fez a límpia desse lugar. e os caras da casa branca não tô botando o cara ainda inimigo da cena ó e não vi onde ele foi E aí E aí E aí Tem cara que você? Tem cara. Ah, deitei o cara de 12, mano. O cara tava de 12 aqui, eu matei, né? Quer dizer, eu só deitei, né? Ele nem acertou os tiros de 12 em mim, que bizarro, mano. Obrigado, parece. Essas 12 só existem pra gente que é ruim mesmo, mano. Jogador horroroso pra jogar mesmo, porque... O cara acerta um tiro na parede, pega em mim, mano. Esquerda! Boa, não jogou muito. Faz o tempo peirando aqui. Eu dei a calma, mutada pro senhor, eu falei, esquerda! Aí eu fui ver, tava mutando. O cara aí bugou a fumaça? Oxi! Entrou no limbo ali. Joga uma caixa de município. É, joga uma caixa pra mim. Joguei bem aqui, ó. Dentro é a barraquinha e o cover. Valeu! Tem uma caixa de munição aqui quando precisar. Vou pegar aí contigo. Ah, é lá do mesmo lugar que eu morri, mano. É, é. Se quiser eu joga uma smoke pra você na lojinha, aqui na loja? Eu queria pegar uma... Eu queria, mas... Eu vou jogar uma smoke pra você. O cara perto, não tem, não? Jogando granada e despovasta! Que não. Não sei se a minha smoke foi certa. Ataca aérea, ataca aérea. Eu estou além. Eu vou me pegar aqui. Não pegue a mim, não. 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 Tô com você. Gast, chegando. Nossa zona segura é localizada. Não vejo eles. Vejo na porta. Cossada! Olha lá, acho que eu tô contigo aqui. Eles não vão passar daqui. Eles não vão passar daqui. Não vão mesmo. Sem colete. Mano, é tudo cara ruim aí, mano. É só os dozeiro. Obrigada. Eles não tem que sair. Ó, sniper na direita. Cuidado aqui, ó. Marquei, marquei pro céu. Tá, vi. Tô com o cover dele. Ó, só pega o cover dele. Marcando o pior gato aqui na loja. Passou um pra smoke. Tô atirando nele. O outro aqui. Devei ele. Deube esse merda. Cadê o bate esse boss? Vamos finalizar ele. Boa. Eu tinha mais uma transmissão. Não, não, não. Não quero trocar de arma, louco. Se eu vou ter biruta, velho. Dois caras tirando nele. A minha vida tá vivo ainda lá nas dunas, viu? Sim. É ele sozinho. Eu tô morto, Rayana. Eu joguei mais um outro que você. Não tá morto, não. Não. Engaço por perto. Nova zona segura localizada. Minha esquerda tem um. Matei esse cara. Já, já. Só ele. Beleza. Acho que o cara pegou os dois pelas costas aqui. E aí, Monstrões? Gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. O Monstrão voltou pra Twitch. Então não esquece, as lives do Monstrão são todos os dias, a partir das 5, 6 horas. Então fica ligado lá no canal da Twitch do Monstrão, twitch.tv, balestone.br. Beleza? Tamo junto. Beijo do Monstro e até o próximo vídeo. Beijo do Monstro e até o próximo vídeo.